Música Diretor, docentes, funcionários, alunos e demais convidados se reúnem hoje para a inauguração das instalações do prédio que abrigará a unidade experimental de confinamento de bovinos leiteiros professor Vidal Pedroso de Faria além da revitalização do centro de treinamento de recursos humanos do departamento de zootecnia Acompanhe A unidade experimental Vidal Pedroso de Faria que consiste em uma unidade de confinamento de vacas leiteiras modelo furistol tem capacidade para 60 vacas com um sistema intergado para controle de consumo tem controle de água, consumo de água então ela é uma unidade que serve a diversos fins aqui dentro em primeiro lugar, a primeira função da universidade que é ensino, formação de recursos humanos então nós usamos essa instalação para treinamento dos nossos alunos de graduação, de pós-graduação também para função fundamental de produção de pesquisa produção de trabalhos de pesquisa em terceiro lugar, não menos importante, mas complementar ela também é utilizada para difusão de tecnologia para extensão, onde nós temos aqui nesse centro de treinamento de recursos humanos uma série de cursos de difusão de tecnologia e nós usamos essa instalação experimental para treinamento dos técnicos produtores que vêm aqui para que eles possam conhecer e ver as técnicas de manejo de bovinos em confinamento e o departamento mantém esse sistema de produção em confinamento assim como mantém, há muitos anos, o sistema de produção em pastagem então nós conciliamos dois sistemas de produção de leite que são vigentes no Brasil para ensino, pesquisa e difusão de tecnologia uma satisfação muito grande fiquei muito emocionado com o fato de ter meu nome inserido aqui na escola aqui que eu comecei a trabalhar, trabalhei minha vida toda aqui e nessas terras que fizeram o estábulo é onde eu trabalhava todo dia então para mim foi uma satisfação muito grande e eu estou extremamente feliz eu acho que essa unidade experimental vai abrir uma perspectiva muito grande de trabalhos de pesquisa aqui no Brasil eu acho que uma unidade dessa é internacional ela tem nível internacional e possibilita realmente trabalhos mais sofisticados que nós não tínhamos condição de fazer anteriormente então é uma evolução fantástica que vai trazer benefícios muito grandes para o país o estado de São Paulo, logicamente e os produtores de leite também com imagens de Danilo Rodrigues informou Lívia Maria para o Exalc Notícias 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 Obrigado.